Olá, o meu nome é Daniel Nipo e eu sou aluno do mestrado do programa de pós-graduação em ensino das ciências da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou orientado pelo professor doutor Rodrigo Lins Rodrigues e pela professora doutora Roselma França. Eu estou aqui para apresentar o meu projeto de pesquisa, intitulado Avaliação da Aprendizagem por Jogos e Pensamento Computacional Centrado na Resolução de Problemas. Esse projeto surgiu com inquietação. Nós sabemos que os jogos são ferramentas poderosas para serem usadas no ensino, na aprendizagem, no treinamento, no desenvolvimento de competências. E nós temos o pensamento computacional, que nos oferece um kit de habilidades vindas da computação que nos ajudam a lidar com problemas, tanto de ambientes computacionais quanto do mundo real. Nos ajuda a otimizar processos e a resolver problemas. Através de um mapeamento sistemático que conduzimos, a gente identificou que não existem muitos instrumentos baseados em jogos para a avaliação das habilidades de pensamento computacional. Também observemos, observando, a pouca utilização de jogos para se trabalhar habilidades do dia a dia. Habilidades para a resolução de problemas do dia a dia, através do pensamento computacional. Então, com base nisso, pensamos na presente pesquisa, que é focada em associar as contribuições da aprendizagem baseada em jogos, por meio dos jogos digitais, e as habilidades do pensamento computacional, centradas na resolução de problemas, para contribuir na concepção de jogos, com foco nessa questão de resolução de problemas do dia a dia. Jogos esses que vão focar no ensino e na avaliação dessas habilidades de pensamento computacional, de como elas estão sendo desenvolvidas e como estão sendo aplicadas. Para isso, pretendemos desenvolver um jogo digital, também com diferencial, em relação aos jogos que já tem, que são mais focados, segundo o nosso mapeamento sistemático, mais focados em estruturação de blocos de comandos, para resolver problemas simples, pretendemos desenvolver um jogo mais focado em ação e aventura, onde se tem mais oportunidade de simular problemas do mundo real, que podem ser solucionados através da transposição com habilidades do pensamento computacional. Pretende-se simular esses problemas, através do ambiente de jogo, para estimular o desenvolvimento dessas habilidades para a resolução de problemas do mundo real, e avaliar como o jogador está desenvolvendo e aplicando essas habilidades em ambientes de jogo. Pretendemos usar métodos de analytics para a coleta de dados e disponibilizar esses dados, bem como o jogo digital desenvolvido, como um instrumento para ser utilizado na prática dos professores para o ensino de pensamento computacional. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigado por me ouvir.